Elvis, Burila Azevedo, derrote São Paulo, não tem jeito Filho da noite, neto do sereno, fila de viciado, enfrente o beco Envolvidão, sou raiz e aqui convivo, a vida é sofrida e favelado Sabe muito bem dizer, sou blindado pela fé, cercado por invejoso Um sentimento tão frio, sou mais um cria do morro Além de tudo, tem que ser um forte e corajoso Vida bandida de alegria, tristezas e desgosto E por culpa do sistema, já tivemos tantas percas Vier aqui na maldade, matar o meu mano Ser que ódio no coração, pra que chegar nesse ponto Sua mãe perdeu um filho, mas o seu ganhou um ano Difícil de esquecer, acontece frequentemente Vida se paga com vida e o castigo brevemente O whiskey black, o reggae e a marola exala Servando de algo mais mago, na energia da bisnaga No comprimento do dever, fechadão no horário Mexa de oitavo no braço, mais um sangue derramado Oração da minha família, amém, tô vivo mais um dia Eu quase fui, mas voltei, parece até um imã E na cautela eu vou levando a vida na contramão Lutos, enterros, desatos e os ninjas no mundão Se não for inteligente, é bem capaz de chapar A breze vem pra sufocar, que a tendência é só piorar Na lei da sobrevivência, a vida é nua e crua Só quem tá no dia a dia, sabe bem a nossa luta Poeta da favela, expressando sufoco Pra morrer basta, tá vivo Pra enterrar basta, tá morto Fé em Deus, bola um de costume Pra tranquilizar todos cria Se a vida é louca, a morte será mais ainda Poeta da favela, expressando sufoco Pra morrer basta, tá vivo Pra enterrar basta, tá morto Fé em Deus, bola um de costume Pra tranquilizar todos cria Se a vida é louca, a morte será mais ainda Se a vida é louca, a morte será mais ainda Se a vida é louca, a morte será mais ainda Se a vida é louca, a morte será mais ainda Se a vida é louca, a morte será mais ainda